O evento na capital reuniu muitas autoridades, entre elas o ministro da cidadania, João Roma, o ministro do turismo, Gilson Machado Neto, o governador do estado, Ronaldo Caiado, o anfitrião prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, além de representantes dos 18 municípios que receberam os veículos. Além dos carros, quatro micro-ônibus também foram entregues, dois para a Aparecida de Goiânia, um para a Nerópolis e outro para a Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. É um momento de enfrentamento, de uma pandemia, de retomada da nossa normalidade econômica e social e sem dúvida nenhuma, equipamentos como esse, ações inclusive integradas, tanto na área da assistência social que trata da população em vulnerabilidade, como também no quesito de cultura e turismo, que viabiliza não só a defesa dos nossos valores, mas também o aquecimento da nossa economia e a geração de ocupação e emprego para a nossa população. É isso que a gente precisa se unir cada vez mais para oferecer esse tipo de resultado à nossa população. São ações que nós vemos com o único objetivo, atender as famílias vulneráveis do nosso estado. Essa parceria é extremamente positiva e pode saber que por parte do governo do estado terá sempre aqui a parceria, terá sempre a contrapartida. Você sabe, como elo menor, mas um elo eficiente aqui, João Roma, para poder dar resposta e fazer com que nós possamos superar este momento e fazer com que a retomada venha cada dia mais forte para a recuperação da economia do nosso estado e também da renda per capita de nossas pessoas. Os veículos foram adquiridos através de emendas parlamentares. Foram investidos 2 milhões de reais. O setor de turismo tão prejudicado nessa pandemia também foi beneficiado com essas visitas. 84 milhões de reais foram liberados do governo federal para o Goiás Fomento e 1 bilhão e 200 milhões de reais foram destinados para financiamentos da Caixa Econômica Federal. Se Goiás só fosse um país, Goiás teria cultura, gastronomia, turismo rural, turismo náutico, enfim, turismo religioso, como poucos lugares têm no nosso Brasil, negócios. E o turismo pode ser a mola mecha da economia, governador, ministro Roma, quando acabar a pandemia, principalmente no nosso país, que tem a vocação para o turismo de natureza. Temos a certeza que esta união, como já foi dito aqui, governo federal, governo estadual, governo municipal, traz somente benefícios para a população. E é isso que nós temos sempre dito, cuidando das pessoas e vamos fazer isso juntos.